Tem, 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 tem Cê que agonha é silicone Eita porra, eita porra Fica de pote pra tropa do homem Vai balança Vai balança Vai balança Balança o peito pra teito, pra teito, pra teito, pra trapa do laço Balança o peito pra teito, pra teito, pra teito, pra trapa do laço Senorose com todo respeito Quem tem cílio e o cone agora vem balançar no peito Vem balançar, vem balançar, vem balançar no peito Vem balançar, vem balançar no peito Quem tem cílio e o cone agora vem balançar, vem balançar no peito Vem balançar, vem balançar no peito Balança o peito pra teito, pra teito, pra peito, pra trapa do laço Balança o peito pra peito, pra peito, pra peito, pra peito, pra tropa do lação Didi, didazinho, tá tão foda Cê quer goé é silicone, eita porra, eita porra Fica de pote pra tropa do homem Cê quer goé é silicone, fica de pote, fica de pote Fica de pica de pote, fica de pote, fica de pote Cê quer goé é silicone, fica de pote pra tropa do homem Vai balança, vai balança Vai balança, balança o peito pra peito, pra teito, pra tropa do lação Balança o peito pra peito pra teito, pra tropa do laço Ser neurótico com todo o respeito Quem tem silicone agora vem balançar no peito Vem balançar, vem balançar, vem balançar no peito Balança o peito, bate o peito, bate o peito, bate o peito Patro paz do laço gig tenra zindo eu to to frango